Fala, meninos que falam, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal dessa vez com mais um videozinho de Baby in Yellow, mano! Muita gente amou esse jogo e muita gente chorou junto comigo nesse jogo, porque praticamente o Newt, ele acaba morrendo no final. Pra quem não sabe quem é o Newt, é aquele robozinho lá, pra quem não lembra. É o robozinho que a gente acaba criando uma amizade e um carinho enorme por ele, e no final ele acaba morrendo, velho. Mas o que será que aconteceria se a gente salvasse o Newt no final, velho? Sim, tem como salvar o Newt no final, tem como a gente fazer ele sobreviver. Então bora fazer isso, bora desvendar isso e bora salvar o Newt de uma vez por todas nesse final secreto. Então se é novo no canal, goste pra playtime, final, jogos de terror em geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posso ver todos os dias que é meio-dia, mesmo se o YouTube não não esticar, você quiser, ele buga, entra que todo dia tem vídeo, ok? Vamos lá, meninos, vamos começar o joguito aqui e bora de uma vez por todas zerar salvando o Newt. Sem zoeira, mano, eu chorei muito, velho, quando ele morreu, velho. Sem zoeira, quando ele morreu, velho. Eu segurei as lágrimas, mas mesmo assim deu uma escorridinha nas lágrimas, mas é triste, velho, sério. O Newt, mano, tadinho, velho, ele é tão fofinho, mano, e morre assim do nada, velho. É esse livro, se eu não me engano tem um livro aqui que é o número 2. E falta o número 3, velho. Cadê o número 3, número 3, número 3, número 4. Eu tava com o 3 na mão, velho. Eu não tava com o 3 na mão agora, mens? Ué, eu tava com o número 3 na mão, velho. Como assim, mano? Não acho que o número 3 tá na gaveta. What the fuck, velho? Eu tava com o 3 na mão agora, mens? Sumiu do nada! Como assim? Mano, o livro sumiu do nada da minha mão, velho. Eu joguei no chão, lógico. Mas sumiu. Onde que eu joguei? Mano, que esquisito, velho. Sério, que esquisito, mano. Eu peguei e joguei o livro no chão. Ou eu tô ficando maluco, velho. Ou eu tô ficando maluco, mano. Sério. O livro não ia sumir assim do nada, velho. É, aparentemente o livro bugou, mano. Porque ele tava na minha mão, eu tinha jogado ele no chão e ele sumiu do nada, velho. Mas tudo bem. Bora, eu resetei e consegui passar, velho. Vamos. Oi. Tome. Vamos lá, velho. Tudo pelo Newst, mano. Tudo por ele, velho. Tudo por ele, velho. O cerário game é por ele, velho. Salvá-lo é por ele. Vamos lá, velho. Ok. Uou! Calma aí, gatinho. Vai com calma. Porque eu só quero ver... Eu só tô jogando novamente pra salvar o Newst, velho. Porque eu não quero que ele morra, mano. Eu não quero que a história termine com ele morrendo. Vamos. Abre aqui. Bora. Aqui. Hello. Olha ele, mano. Olha ele, cara. Mal sabem que ele morre, velho. Mal sabem que ele morre, cara. E hoje a gente vai salvá-lo, cara. De uma vez por todas, vamos dar vida pro Newst. Vamos ajudá-lo a sobreviver, velho. Não. Não. Pilha. Ok. Salvamos, velho. Energia. Energia para o Newst. Toma, Newst. Você é meu melhor amigo, cara. Aqui nesse jogo. Olha que bonitinho, velho. Ele tá voltando à vida, velho. Leve o robô para o segundo andar para consertá-lo. Tô indo. Ele tá meio zen, mano. Ele precisa de uma sobrecarga de energia pra voltar ao normal. Vamos. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Coloca ele aqui para consertá-lo. Vamos lá, Newst. Eu vou ligar a sua energia novamente, cara. Fique em paz. Vai dar tudo certo, meu amigo. Ok. Carregando. Foi. 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 Calma aí, Newst. Tá dando certo. Foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Nice. Mais um agora. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma. Nice, velho. De primeira. Sem nenhum erro. Nice, meu amigo. Tadinho, velho. Tá, aquele que é o abraço, mano. Você quer tinta? Eu vou arrumar tinta pra você, cara. Calma. Calma, Newst. Eu vou conseguir, velho. Tinta pra você, cara. Nossa, que bonitinho, mano. Nem pare... Toma. Uhul. Eu também te amo, Newst. Eu também, cara. Tá, a gente vai te arrumar. A gente vai te arrumar. Fica tranquilo. Fica tranquilo que a gente vai te arrumar. Venha. Fique tranquilo que a gente vai te arrumar, cara. Pega a pilha aqui. Joga a pilha aqui. Bora abrir aquela porta pra pegar a parada pra fechar. Calma. Peguei. É engraçado porque quando a gente chega perto disso daqui, tá tocando até uma música, velho. Esquisita. Fechado. Pega o Newst. Vamos lá, Newst. Agora a gente vai te arrumar aqui nessa sala, velho. Coloca você aqui. Pega a pilha. Boa. Boa. Consertado com sucesso. Newst consertado, velho. Agora a gente vai zerar o game pro Newst morrer e depois a gente vai fazer ele reviver. Como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a câmera secreta. Não sei se vocês lembram daquela câmera que ela faz as coisas voltarem à vida e a gente vai usar ela pra salvar o Newst, velho. É o único modo de salvá-lo, tá ligado? Hi, Newst. Arrugiu o Newst a consertar o elevador, mano. Ó, o bebê. O bebê já tá ficando maluco, velho. Onde que é mesmo essa ferramenta, mano? Toma. Uhul! Se eu não me engano, a próxima é essa, né? Não, o próximo é o martelo. Cadê o martelo? O martelo? O martelo? O martelo tá aqui. Vamos. Ó, ele tá consertando. É esse, Newst. Óleo. Vamos. Passar óleozito no elevador, senão a gente não consegue subir. Ótimo, ótimo. E agora o martelito, né, mano? Boa, vai lá, senhor. Limpa lá. Arruma lá pra nós. Arruma lá pra nós. Você vai ser beneficiado com isso, Newst. E o bebê tá chegando perto, mano. Hi, baby. Engraçado que, tipo assim, ele não consegue acessar esse submundo, mano. O único que conseguia acessar esse submundo era a gente. Mas, a partir de algumas coisas que acontecem, o submundo acaba voltando e ele consegue entrar no submundo, mano. Bora. Primeira fase. Alô, baby. Hi, baby. Partiu subir e partiu agora simplesmente fazer o final do game, mano. Vamos salvar de uma vez por todas o baby. Olha isso, mano. Vamos lá, Newst. Preciso de você, cara. Boa, abrimos. Partiu. Eu preciso dessa flor aqui, né? Vai lá, Newst. Arruma pra mim aí. Isso. Veneninho na flor, cara. Boa. Muito bom. Peguei, ok. Boa. Ó, tá indo. E o vermelho? Azul e vermelho pra fazer a parte do imã. Boa. Mas cadê o baby, velho? O baby deveria estar aqui, né? Olha ali onde a gente precisa ir, mano. Hello, gatito. Foi. Calma. Chegou, 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 chegou. Vai atacar, vai atacar, vai atacar. Ok. Só não entendi porque ele subiu e desceu toda vez, mano. Vamos, agora vai dar. Tá, a gente precisa da engrenagem, velho. Como que a gente pega a engrenagem? Ah, peraí. Tem que fazer isso daqui mesmo. Solta! Solta a chave! Sai! Pega a engrenagem aqui. Peguei, ok. E agora coloca aqui e faz o mesmo esquema, velho, pra pegar outra chave. Calma. Foi. E agora ele vai trazer a chave verde pra gente, velho. Depois é só a gente abrir aquela porta, deixar o Newt morrer e depois a gente vai fazer ele reviver novamente, mano. Chave verde. Entramos, agora é a parte das tintas, né? Das cores. Tem uma aqui. Tem uma aqui. Newt! Hello! Senhor, eu preciso de você. Vem comigo. Vem comigo. E parou. Sobe aqui. Boa, mais uma encontrada. Acho que da outra a gente nem precisa amar. O que que foi isso? Vamos lá, Newt. Eu preciso de você, cara. Vem aqui. Calma. Foi. Só subir agora, velho. Partiu, mano. Só subir, só subir. Partiu subir. E colocar o código aqui. Se eu não me engano, o primeiro é... Esse daqui, certo? O segundo é o quadrado? Quadrado com a bolinha em volta. Não tem. Triângulo. Quadrado. E esse daqui? Olha, é o quadrado com a bolinha em volta, certo? Só confirmar se é isso. É o quadrado com a bolinha em volta. Esse daqui é o triângulo, velho. Eu acho que a gente vai ter que colocar esse daqui primeiro. Agora, esse daqui eu não sei qual que é, mano. Esse é esse, se eu não me engano. É esse. E agora é só trocar aqui. Foi. Abrimos. Ok. Abre aqui. A gente desce aqui. E agora a gente vai usar a câmera pela primeira vez. Agora a gente vai desbloquear a câmera. Porque vai ser ela que a gente vai usar no NIST, mano. Porque ela traz a vida às coisas, mano. Então, trazendo a vida ao NIST, vai dar tudo certo, velho. Pegar a fitola aqui. Tem que abrir aqui na frente. Coloca a fitola aqui. Tira a foto do Baby. Pega a fitola aqui. Calma. Fecha a porta. Coloca aqui. Vamos. Pega aqui e coloca aqui. Vamos lá. A gente tá fazendo bem rápido, velho. Ó. Ó. Criando vida, velho. Criando vida. Mas é estranho. Mas tudo bem. Boa. Vamos voltar para o passado. Criando vida novamente. Criando vida novamente. Vamos. E por último, a gente vai criar a vida. Por que tem um relógio aqui? E por último, a gente vai criar a vida do nosso querido Florzita. Ó. Ligamos aqui. Coloca aqui. Boa. Tirei fora da planta. Ok. Só que fechar a porta aqui agora. Colocar aqui. Vamos. Foi. Tá. Depois que a gente fazer isso, depois que a gente sair dessa sala, simplesmente, a gente vai conseguir usar o modizito para desbloquear a câmera, a fita e a TV, mano. Fazendo isso, é só a gente salvar o NIST, mano. Ok. Agora é só chamar o NIST e a gente não consegue mexer, porque ele é o único que pode chegar perto, porque o senhor, o senhor Pikmin, ele acabou colocando só o NIST para chegar perto dessas plantas, velho. Deixou só ele com o poder de chegar perto delas. Vamos voltar. Agora a gente tá com a cor verde e agora a gente vai fazer o super pesito do bebê. Verde e vermelho. Super peso. Verde, vermelho. Vamos, tá indo. Ó, ó. Foi. Gira aqui. Vamos lá, bebezita. Eu vou deixar você super pesado para você ajudar a gente a abrir aquela porta, velho. Porque depois disso, se você vai se transformar, simplesmente o NIST vai ser salvo, velho. Hoje eu girei a parada? Girei. Tô seguindo o NIST, calma aí. Partiu. Ó o peso, velho. Ó o peso que faz nele, velho. É loucura. Tá. Tô aqui, NIST. Agora a gente tem que chamar a Florzita, velho. E com isso, o bebe vai atrapalhar a gente e a gente vai ele longe. Ó, o bebe não deixa, mano. Ele não deixa o cara fazer as coisas, mano. Não deixa o NIST trabalhar. Agora a gente vai pegar o bebê e vai jogar no canhão, mano. Vem aqui, senhor. Falou para você. Bye. Olha a cara do NIST, mano. Cara de bravo, velho. O cara é como se estivesse possuído, tá ligado? E agora a última cor. Vai lá, NIST. Boa. Última cor, velho. Pegamos. Bora. Última cor, velho. Salvando o NIST uma vez por todas, cara. Agora é só colocar lá e salvá-lo, mano. Beleza, poção pronta. Agora é só entregar para o bebe. Ok, se eu não me engano, a gente vai ter que liberar agora a porta ali. E depois de um tempo, a gente vai ter que fazer outras coisas também, para pegar essa esfera. Depois da esfera, é aí que é o momento em que o NIST acaba morrendo. E com isso, a gente vai acabar salvando a vida dele depois disso. Foi. Foi. Vamos subir. Descubra o caminho para o segundo lugar. Estou chegando. Chegamos, ok. Olha lá. Agora a gente pega a chupeta ali embaixo. Ah, saindo aí, senhor. Vamos descer. Só pegar a chupeta aqui. Uou. Coitado do NIST, velho. Você não merece, cara. Por isso que eu vou te salvar aí, velho. Eu vou te salvar por causa disso, cara. Você não merece morrer. Toma. Boa, porta aberta. Se eu não me engano, é esse. Esse. E esse. Foi. Olha lá. Agora que vai dar merda, velho. Agora que dá merda, velho. Calma aí, NIST. Estamos quase, velho. Olha lá. Só pegar a bolita agora. Minha bolita vai sair voando lá fora. Depois a gente recolhe ela. E depois disso, o NIST morre. E a gente salva ele. E zera o game com ele vivo. Olha lá. Oh. Vamos, vamos, vamos pra cá. Calma. O engraçado é que o bicho tá ali. A gente só sobe pro lado de cima e ele some, velho. Isso que é estranho, mano. Tá vendo? Ele tá na... É estranho porque, tipo assim, Desde que a gente sobe, ele simplesmente some, mano. Era só ele vir por aqui e matar eu por aqui, velho. Ó, ó. Ó, é agora que dá merda, mano. Agora a gente recolhe o Lico, a parada. A gente recolhe a parada. E quando a gente recolher, a gente vai usar o NIST pra salvá-lo, mano. A gente vai tentar salvá-lo com a câmera, velho. Cadê o outro? O outro tá pra cá, né? O outro tá aqui na água. Peguei. Tô indo, NIST. Vai juntar os dois. Fechou. Foi. Toma. Bora, ele tá vindo, NIST. Ele tá vindo, NIST. Vamos, 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 vamos. Boa. Boa, boa, boa. Agora é só ir subir e salvar o NIST, mano. Tadinho, cara. Calma, eu vou te ajudar, cara. Eu sei que você tá exausto. Você já apanhou bastante, mas agora é o momento de sobrevivência, velho. De você viver, cara. Eu vou te ajudar, calma. Eu vou te ajudar, NIST. Olha lá, ele vai segurar a porta. É agora que ele morre, mano. Calma. Bloquei. Ok. Olha, ele vai morrer, mano. É agora, men. É agora que vai dar ruim. Vai explodir, velho. Vai explodir, vai explodir, vai explodir. Não, NIST. 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 Toma. O engraçado disso tudo é que a bola, ela, tipo, desintegra. Ela desintegra o baby. Só que depois que a gente abre aqui, aparece muito mais. Ok, o NIST tá aqui morto. Tadinho, mano. É triste, NIST, mas agora a gente vai fazer as paradas pra te salvar, velho. Que, não? Não. O certo não era o canhão, né? Não queria o canhão. Não queria nada o canhão. Filme... Aqui, ó. Esse. Certo? Que a gente vai precisar. Esse daqui. Projetor. E a câmera, velho. Doctor Camera. Ok. Deixa eu abrir ela aqui. Eu acho que, sinceramente, ela tá totalmente errada colocada, mas... Tirei foto da perninha dele. Revelar. Ok. Cadê a parada revelada? Tá aqui. Câmera. Boa. Parece que foi. Ok. Ah lá, velho. Ah lá, mano. Além de a gente salvar o NIST, simplesmente apareceu muito mais deles, velho. Hello, man! Que bonitinho. Pega isso daqui pra mim. NIST não quer isso. Ele não pega, velho. Ok. Caramba, mano. Olha o tono de coisa que a gente tem que fazer pra salvá-lo, velho. Vamos. Será que a gente salva eles? Eles morrem, mano? Não sei. Vamos ver. Caramba, velho. Será que vai dar bom? Pelo menos o NIST tá salvo, velho. Ele tá vivo. A gente conseguiu reviver ele. Bugou. Mas conseguimos. E gerou muito mais do que um NIST. Então, praticamente, como aqui dentro dessa plataforma onde tá os bebês de amarelo, simplesmente existe várias dimensões com esse Baby. Então, existe várias dimensões com o NIST. Então, quando a gente desbloqueou e fez ele reviver, liberou todas as dimensões do NIST e do Baby, mano. Por isso que, simplesmente, quando a gente libera aqui, aparece vários Babies e agora aparecem vários NINTS. É um NIST de cada dimensão. Olha isso. Tão de Baby. Cadê os NIST? Legal, velho. O que você fez? Então, pessoal, esse é o vídeo. Conseguimos salvar o NIST no final. Deu tudo certo, mano. Dá bem, dá bem que lançaram esse modzinho que dá pra gente salvar o NIST. Deu pra fazer esse finalzinho secreto aí, onde praticamente a gente traz ele de outra dimensão. Conseguimos colocar a câmera, tirar uma foto dele e fazer ele reviver. Muito legal. Trouxemos ele de outra dimensão vivo e o antigo foi trocado. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Se é novo no canal, o Góde para o Playtime. Finalmente, o vídeo é o que você tem no geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho. Comenta o cachalho do vídeo e comenta o cachalho do jogo. Valeu, valeu.